Sucessão 2020. Os democratas, o DEM, que tem na figura de Beto 2 a 1 como presidente do partido aqui na capital, está se articulando para ter uma chapa forte, uma chapa de vereadores, para ter no mínimo 3 ou 4 representantes na próxima legislatura na Câmara Municipal de Cuiabá. E é sobre isso que eu vim conversar com o Beto, sobre essas articulações, os convites até agora. Bom, estamos a todo vapor. Eu acho que o DEM estava um pouco atrasado em relação a isso, todos os partidos já estavam se movimentando. Eu acho que o DEM entrou um pouco depois, mas entrou com força total. Estamos conversando muito, dialogando com muitos parceiros, com muitos amigos, com muitos potenciais candidatos que estão interessados em construir uma Cuiabá mais bacana para 2020. Vocês, existe aí uma possibilidade de ter aí, dentro dessa estrutura aí, de dois a três atuais vereadores. Existe essa articulação com os atuais vereadores lá na Câmara Municipal? Bom, um partido como o DEM, que tem a visibilidade que tem, as peças, os integrantes dos quadros da grandeza que o DEM tem, é natural que surjam essas especulações. Conversamos com muita gente e eu acho que a política é isso, tem que dialogar, tem que bater um papo mesmo, tem que entender quais são as pretensões de cada um. Por enquanto, dos que são vereadores de mandato, o único que nós conversamos foi o vereador Marcelo Bussic. Foi feito o convite, o Marcelo Bussic foi secretário da gestão Mauro Mendes, foi secretário junto comigo, é um grande amigo, um grande parceiro, está hoje no PSB, tem a janela aí em março, muito provavelmente ele estará junto com a gente nas próximas eleições, mas por enquanto conversamos apenas com ele. Não conversamos com outros candidatos, conversamos informalmente, mas com o tempo nós vamos estar debatendo com todo mundo para achar o melhor caminho para essa chapa do DEM. É fundamental frisar, o DEM precisa se fortalecer, precisa construir uma chapa firme, e desde 2004 o DEM não faz um vereador, e a gente espera que esse ano a gente faça aí de 3 a 4 vereadores. Um outro assunto que eu vim discutir com o Beto é em relação à candidatura majoritária. O partido tem o governador do estado, que foi ex-prefeito de Cuiabá, que saiu com 81% de aprovação, tem o presidente da Assembleia, senador da República, quadro maravilhoso de pessoas com possibilidade de ser prefeito, não vejo um outro caminho se não o DEM construir uma candidatura própria com uma chapa de vereadores muito forte. Eu perguntei para o Beto se existe alguma possibilidade do partido dele se coligar com o Emanuel Pinheiro numa possível candidatura à reeleição ano que vem. Eu acho que nesse momento, eu acho que não vai nem na pessoa do Mauro Mendes, nem na pessoa do Emanuel Pinheiro, eu acho que vai na candidatura própria que o DEM precisa ter. O Emanuel Pinheiro é filiado ao MDB, está construindo um projeto para ele, e o DEM pretende ter a candidatura própria dele sim. O nome aí seria Fábio Garcia? Nós temos bons nomes, temos Fábio Garcia, nós temos aí Mauro Carvalho, Gilberto Figueiredo, Rogério Galo, Roberto França, já foi convidado oficialmente por mim para o Botelho para ele se filiar ao DEM. Eu tenho certeza que nós temos um quadro muito qualificado para estar disputando essas eleições.